Galera, mais um corte aqui no Resenha com o TF. Claro, você pode ajudar aqui o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo. E pra acompanhar aqui outras entrevistas e mais cortes no nosso canal. Ajudem aí. Como que é o afastamento com o Gabigol? É... Mano, a gente era mais irmão, mano. Ainda vocês trocam ideia? Não, não. Mas eu acho que porque... Cada um foi pro cão. O Gabriel também hoje tá... Pô, mundial, né? Caralho, o Gabriel tá foda hoje. Tipo assim, mas se a gente se trombar, a gente vai falar... Caralho, não sei o que é. Eu acho, tá? Não, mas com certeza. Porque o Gabriel fala... Que boa demais. Só que tipo assim, ele tem um... Um bagulho que ele... Transparece. É o que eu falo. Tipo assim, ele transparece pras pessoas de fora que ele... Mascaradaço, marrentaço. Não é, mano, tá ligado? Ele tem um jeito dele, tá ligado? E sempre foi isso? Esse jeito? Sempre foi assim, mano. Desde pequeno. Desde pequeno ele é assim, pô. Ninguém gostava dele na seleção por isso. E eu, por ser assim... Você entendia ele? Entendia ele, tá ligado? Aí eu... Não, vem cá. Aí cê era... Formaram a dupla que ninguém gostava. Que era obrigado a aturar e que ninguém gostava, tá ligado? E era um cara que sempre foi teu parceiro, sempre foi resenha contigo na seleção. Resenha, eu te conheci os pais deles também. Os pais dele. Eles conheciam meus pais. A gente era parceiro, mano. Tipo assim, porque a gente também... Um era do Santos, outro era do Fluminense. Aí era... Pô, e aí logo depois teve aquela reportagem também. A gente trocava ideia, mano. De boa. Aí veio a parceira tirar foto junto. Aí ele era da Umbro na época. Aham. There é um cara que... Agora era de Jesus. A gente tem que ver.